E aí, voltamos com mais Total War 3 Kingdoms. Galera, olha o seguinte, depois que eu fechei o jogo e eu abri de novo, a missão completou. A missão de entregar comida pro cara, pra facção do cara e ganhar graça imperial. Interessante, eu não sabia que isso acontecia. Vamos lá, vamos... eu acho que não tem mais o que fazer aqui. O Yuantan provavelmente vai ser atacado. A Lei de Mi tem que vir pra cá, pra gente meio que destruir o nosso oponente que tá vindo aqui pro nosso território. Eu vou recrutar dois Trabucos aqui, pra gente poder ter um exército decente. E deixa eu ver... eu acho que eu vou deixar esses turbantes se revoltarem por um tempo, quando chegar 50 aqui, eu vou destruir eles. Os outros exércitos, tipo o Guan Yu e o pessoal daqui, eu vou fazer o seguinte, né? Fica invisível. A Sun Ren vai ter que passar por aqui. Ou ela vai vir pra cá, ou esse cara vai vir pra cá. Um dos dois vai vir pra cá. A cidade tem muralhas. Eu acho que eu consigo segurar um cerco. Vamos lá. Yuantan Shao quer que eu participe da guerra contra o Ducado de Wei. Agora não, Yuantan Shao. Agora não. Nós fomos atacados, eu vou recuar. Mateng fez paz com o carinha ali. Olha. Caramba, o inverno chegou aqui e a parada ficou louca, né? E agora eu tô sem grana. Vamos melhorar a alíquota. Pra sobreviver o inverno. Seguinte. Vamos lá. Ataca aqui. Faz um cerco aqui. E eu acho que eu consigo atacar com o Yuantan. Eu acho que eu consigo destruir esse cara aqui. Não agora. Vamos ver. Derrota a Cihada? Duvido, mano. Mata de fome. A gente consegue ganhar desse cara aqui. Ele vai ter que atacar a gente no próximo turno. Ele não tem escolha. Ele não tem escolha. Vamos lá. Acaba com esses turbantes aqui, Lady Mi. Toma. Cabeça bugada. Essa cabeça bugada é muito engraçada. Beleza. Acabou a revolta aqui. A ordem pública ficou meio bagunçada, mas a revolta acabou. Deixa eu ver. Ninguém emboscou ninguém. Olha a Sun Brain aqui, mano. Caramba. Ela veio pra cima da gente aqui. Ok. É assim que eu gosto. Mais posicionamento de guerrilha emboscada. Isso vai ser útil. Vamos lá. Eu vou tomar essa região aqui pra mim. Agora que a Sun Brain correu, vitória acirrada, eu vou lutar pra gente não perder a unidade. Vamos lá. E vamos lá. Os trabucos com munição incendiária vão atirar nos inimigos. Deixa eu ver onde eles estão mirando. Difícil saber onde os trabucos estão mirando. Cadê? Mirou na torre. Opa. Mirou na torre. Nossa, já queimou uma torre. Aqui a gente tem os inimigos na porta, né? Aqui tem... Nossa, capitão de infantaria de Jian é bem forte. Vou meter pedrada aqui. Vamos impedir os caras de andar. Vamos mirar aqui. Vamos ver até onde a pedrada... Ah, já foi. Queimou. Não precisa mirar mais. Vamos mirar aqui nessa região aqui. Eu acho que dá pra mandar a nossa infantaria aqui de espada. Ou de cavalo. Infantaria de cavalo não, né? Infantaria em pé. É footman. Será que eu posso duelar com esses caras aqui? Acho que dá pra duelar com o Lumeng. Vamos tentar. Ahn... Construção... Vamos mirar aqui, vai. Destruir as torres enquanto a gente mete bola de fogo nos caras. Sou eu, bola. Pronto, duelar com o Lumeng. Nossa, o Lumeng é tão burro que ele não recusou o duelo, né? Infantaria de sabre ainda não tá atirando em mim. A melhor hora de usar os cavalos é quando o inimigo... Ahn... Meio que recuar, né? Vamos mirar aqui. Eu vou usar pedrada. Vou começar a usar pedrada comum ao invés de utilizar a munição de fogo. Será que eu consigo dar hit kill nesse cara com essa habilidade aqui? Vamos ver. Vamos ver o dano que vai dar a habilidade do... Do Ijian Wei. Correu. Sacrifiquei parte da vida, mas como eu tô em duelo, não faz diferença. Vamos lá. Eu vou começar a usar o... Ijian Wei não, né? O Wei Yan. Esse cara aqui. Ijian Wei é a guarda-costas do Sal Sal. Aqui... Tá tudo quebrado já. Já dá pra mandar o cara aqui em cima. Olha ele jogando straps aqui. Vai tentar me parar. Vamos lá. Ih! Não deu pra ativar a habilidade. Ataca aqui. General dos caras. Será que eu consigo matar esse cara aqui? Se esse cara morrer... Uma porrada só, mano. Mais uma porrada. Ah, correu da gente. Vamos vir pra cá com o... Com o Ijian. Que aí a gente consegue charjar essa região aqui. Tá acabando a munição. Vamos mirar aqui. Mirar aqui. Vamos lá. Aumentou o dono do char de corpo a corpo. Atravessa. Pronto. Nossa, tem... Era óbvio que tinha fogo, né? Era óbvio que tinha fogo. Por isso que os caras estavam me esperando passar. Beleza. Eu vou conseguir ganhar essa batalha só com ele e os cavalinhos. Não vou precisar lutar a batalha... Com o meu exército, não. Espera esse fogo aqui. Eles olham pro fogo. Os caras estão se matando tudo aqui. Boa. Eu gosto quando a Ia faz merda. Vamos me embriagar. Pronto. Vou usar os cavalinhos. Vamos usar a minha cavalaria mais o general aqui. Eu acho que eu consigo pegar aquele cara. Caiu? Caiu ou se escondeu? Ah, a visão aqui sumiu. Ele voltou agora. Ele voltou. Eu vou matar esse cara aqui. Vou matar esse cara aqui pra não ter problema. Vamos pegar nossos arqueiros. Tem muito cavalo aqui, né? É arriscado perder os arqueiros. Toma uma pedrada aqui. Eu poderia charjar aqui. Mas tem muito cavalo aqui. Eu acho que é bom charjar ali. Derrubou uma... Boa, derrubou o cara do cavalo. Eu nem encostei do cara, né? Esse jogo, ele tem umas paradas engraçadas. Pronto. Agora a charge aqui em cima. Mata o cara. Boa. Guardas das servas. Bota pra correr. Porradão no chão aqui. Pronto. Gasta pouco da nossa vida pra dar um dano. Cerrado. Cavalaria de sabre. É muito resistente a tiro. Aí, conseguimos ganhar aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Fica todo mundo aqui. Fica você aqui. Vamos fazer... Vamos fazer a... Chuva de flechada ali em cima. Vai, tá faltando cavalaria, não? Um, dois, três, quatro. Ué, vai pra onde esse cavalo aqui? Vai ficar posicionado aonde esse maluco aqui? Vem você pra cá. Vamos acelerar aqui. Será que eles vão vir pra cima ou eles vão ficar parados ali? Vamos chargear esses caras aqui. Não. Dei um fake charge. O fake charge é melhor porque... Esses caras vão dar problema pra gente se a gente ficar... Chargeando aqui em cima das estacas, né? Tem esse problema. Olha o cara... Olha o que cara fez, mano. Jogou a bombinha. Era meio óbvio que eles vão jogar a bombinha, né? Filho da mãe. Vamos lá. Porradão no chão. Pronto. Já derruba geral aqui. Boneco forte no cacete, mano. Beleza. Acabamos com as cavalarias aqui. Vem pra cá pra esse lugar aqui. Não tenho o que fazer aqui. Eu preciso revelar os caras. Enquanto isso, eu meto flechado aqui. Toma. Eles estão na formação esparsa. A formação esparsa não faz diferença em alguns jogos de Total War. Isso é bem triste. Pelo menos a IA, ela é muito boa em ativar as formações. Mas diferença de verdade não faz na hora que a gente tá jogando. Os caras apanham pra gente sem pensar. Vamos vir pra cá com os cavalos. Enquanto o Eiyan trucida os caras aqui. Olha só o que temos ali. Arqueiros mercenários. Olha, tem mais gente aqui. Caramba, mano. Os caras tão fugindo das flechadas. Vamos pra cá. Maluco, por que você não tá vindo pra cá? Vamos pra cá. Aí, conseguimos ganhar. GG, maluco. Só finaliza. Tomamos essa região. A Sunrend saiu. E a região é nossa. Tesouro. Olha só. Morte em batalha. Lei de Mima. Ah, isso aqui a gente já fez, né? Beleza, essa província inteira é nossa. E é uma província industrial. Vamos lá. Acho que já tá na hora de recrutar uma cavalaria melhor, não tá? Acho que eu nem tenho condições de recrutar uma cavalaria melhor. Nem espadachim, nem cavalaria. Cara, vamos tirar o Gornmild aqui. Eu poderia atacar essa cidade aqui e tomar ela. A Lei de Mima tomaria aquela região ali. Mas eu acho que eu não vou fazer isso. Eu vou recuar. Eu não quero perder nenhum território. Eu quero realmente dominar os territórios sem perder. Se ela me atacar, ela vai se ferrar. Porque a guarnição é poderosa o suficiente. Vai chover flecha nesse exército aqui, maluco. E ela tem dois especialistas. Dois estrategistas. Ela vai se ferrar muito, cara. Ela não vai dar conta. As unidades dela eu consigo matar com Guan Yu. Esses machadeiros aqui. Caramba, doido. Caramba, cara. Caramba. Vamos lá. O Zhao Yun vai duelar com o Shen Pu. E vai provavelmente ganhar. Ele vai também duelar com os outros dois caras. A gente vai acabar com esse exército aqui no duelo. Antes de começar, os caras vão estar tudo mortos. Aqui... Será que vale a pena ficar aqui? Ou vale mais a pena destruir o lixo? Que é aquele maluco ali. Eu vou vir pra cá com a Lei de Mi pra destruir o lixo. Que é aquele cara que tava me atrapalhando ali. Deixa eu ver uma parada. Eu tô ganhando muito prestígio. Muito. E já já eu vou virar rei. Então, eu quero vassalar alguém. Tentar vassalar alguém. Mateng. Caramba. Não tem nem como negociar uma vassalagem aqui, cara. Não tem nem como, doido. Quem é esse maluco aqui? Negociar acordo. Quem é esse cara? Pra eu fazer trade com ele, eu tenho que pagar ele. Olha! Esse Shi Wu é o quê? Ele é... Ah, ele é vassalo de um tal de Liu Kong. Olha! Será que vale a pena? Vamos fazer isso pra ganhar uma grana? Foda que eu tenho que dar uma grana pra ele. Acho que não tem problema, né? Ele quer um auxiliar. Machado de batalha? Tá bom. Quanto menos inimigo eu tiver, melhor. Vamos lá. Porque quando eu for destruir o Ducado de Wei, que é a facção do Salsal, eu vou querer ter poucos inimigos que façam a defesa, né? Que defendam o Salsal. Eu vou precisar de poucos inimigos. Deixa eu isentar. Dong. Pra não revoltar. Ou eu deixo o Dong revoltar, na moral. Acho que é bom deixar revoltar, né? Putz, mas tá lá em cima. Olha. Deixa eu revoltar. Vamos passar o turno. Atacaram a gente, como de esperado. Como era esperado. Vamos lá. Salva. Esse exército é forte, mas só algumas unidades. E vamos lá. Vamos lá. Zhaoyun. O Liu Bei poderia duelar também. Ele é bem forte. Mas quem vai brilhar nesse episódio... Quem vai brilhar nessa batalha vai ser o Zhaoyun. O Yuantan é o seguinte, cara. O Yuantan vem pra cá, mano. Porque... Como é que eu vou lutar? Vamos mandar os cavalos do Yuantan. Eu e o Yuantan. Junto dos caras. Vamos mandar pra cá. Mas vamos botar... Deixar a infantaria dele correr pra lá. A infantaria dele não vai conseguir fazer muita coisa, não. Esses caras aqui estão ferrados, mano. Vamos lá, Zhaoyun. Eu acho que o Zhaoyun duela, ele ganha de qualquer cara ali. Vamos ver se a gente encontra os nossos oponentes aqui. O Yuantan tem pouquíssimo dano. A espada dele é muito ruim. Ele não consegue duelar, não. Será que o Liu Bei consegue duelar? Vamos mandar o Liu Bei, vai. O Zhang Fei consegue duelar. Ele é muito forte. Mas os outros não conseguem duelar nem ferrando. Vamos lá, Zhaoyun. Duelo. Qualquer um que eu duelar, eu ganho. E eu ainda vou ganhar vida. Isso é muito bom. Vamos duelar com esse cara aqui, que é nível 3, primeiro. Daí eu vou ganhar vida e vou duelar com outro cara, que é nível... Que é nível 3 também. Vou deixar o Shang Pu por último. Beleza, já derrubou o cara aqui. Nosso Zhaoyun é muito forte. Duelando, fora de alcance. Vamos duelar com outro cara aqui. Vamos ficar aqui junto. Para a gente não se ferrar. Duelar com outro maluco ali. Será que o Liu Bei ganha? Eu acho que o Liu Bei ganha. Mesmo o cara tendo aquela passiva, eu sou nível 7. Eu acho que eu mato ele rápido. Vai lá, Zhaoyun. Usa o dano em área. Pronto, já arrancou um pedação de vida aqui. O cara, ele tem... Deixa eu ver o que o cara tem. Toma, vai perder, trouxa. Vai perder, maluco. Vai, Zhaoyun. Mata, Zhaoyun. Zhaoyun venceu. O cara desistiu. Ele preferiu fugir do duelo do que morrer. Acontece isso de vez em quando. Só que eu não enchi minha vida, né? Sobe no cavalo. Ah, agora é foda. Agora é foda. O Zhaoyun vai morrer ali no meio. Não vai conseguir subir no cavalo pra morrer. Isso é um problema. Isso é um problemão. Sobe no cavalo, Zhaoyun. Não vai conseguir subir no cavalo, não. Ele vai acabar fugindo. Droga. Droga, mano. Tá um dano aqui com o Zhang Fei. Ele não sobe no cavalo, cara. Usa o I1, cara. Eu vou ter que ou proteger o Zhaoyun da morte. Putz, Liu Bei vai perder o duelo? Não é possível. Ih! Ih! Liu Bei vai perder o duelo, mano. Sobe no cavalo, Zhaoyun. Liu Bei vai perder o duelo, galera. Sobe no cavalo, Zhaoyun. Você tá bugado. Liu Bei perdeu o duelo. Ah, não tem problema. Não tem problema o Liu Bei ter perdido o duelo. Não tem problema. Zhaoyun vai subir no cavalo agora. Pronto, subiu no cavalo. Perfeito. Corre pra cá. Zhang Fei corre pra lá. Eu não vou duelar com aquele maluco ali. Ninguém mais duela. Causa dano em área, Zhaoyun. Pronto, corre. Corre todo mundo. Corre todo mundo, corre todo mundo, corre todo mundo. Corre todo mundo pro exército. Foi uma boa batalha. O Liu Bei caiu no chão, mas ele não morreu, tadinho. Ai, tô sem cabeça aqui. Ele tá com a cabeça ainda. Caramba, mano. Vamos botar os cavalos pra lutar com esses merdas aqui. E vamos fugir com os nossos comandantes. Caramba, doido. Foi uma bela batalha aquela ali, hein. Usar o Yu com essa passiva aqui, mano. O cara é inabalável, não morre. São passivas muito roubadas. O Zhang Fei não pode morrer. Vem pra cá, Zhang Fei. O Yu Yuantan é o novo comandante do exército agora. O Yu Yuantan agora vai ter que defender o exército com unhas e dentes. É ele quem vai segurar a nossa ofensiva. Beleza, a gente destruiu os caras, né. Foi uma batalha boa. Eu só não vou duelar com o Yuantan, que ele vai morrer. Fica aqui atrás, Aoyun, pra proteger o exército. Fica do lado do Zhang Fei. Fica aqui pra defender. Os espadachins do nosso aliado já chegaram aqui. Fica aqui atrás também. Fica aqui atrás também. Beleza, interceptamos. Eu não devia ter duelado com o Liu Bei. Eu devia ter deixado o Liu Bei quieto, pra ele não morrer. Mas... Duelei, né. Às vezes correr riscos vale a pena. Ele quase ganhou o duelo. Ok. Que passiva é essa? Guarda, resistência a dano. É o Shang Pu que tem ela? Ou é a guarda das servas? É a guarda das servas. Essa cavalaria aqui, ó. Eles têm a passiva. É a passiva mais nojenta desse jogo, na moral. Eu odeio essa passiva. Será que eu ganho esse merda no duelo? Melhor não duelar com ninguém, não. Olha isso aqui, mano. Conflito familiar. Unidades amigáveis ficam com a passiva. Cara, o I-Wantan tem umas passivas muito roubadas, velho. Vamos lá. Vamos charjar os cavalos aqui, com as unidades que tem aqui. Charjou errado, trouxa. Queima aqui. No que queimar aqui, vem todo mundo pra cá, pro canto. Boa, já corre pra cá. Mata esse cara aqui. Ataca aqui. Já fica preparado aqui pra atacar aqui. Os arqueiros estão vindo. Porra, arqueiro. Boa, já botamos geral pra correr aqui. Sai os dois daqui. Zanfei e o maluco aqui. Ficou o I-Wantan lutando. Charge aqui. Charge aqui. Ó, a árvore pegando fogo ali. Sabotamos os caras aqui, maluco. A gente tem que manter o I-Wantan no range do exército sempre, né? Vamos vir pra cá, cavalaria. Vamos pegar essa escada daqui. Vem pra cá pra poder charjar aqui. Charge aqui. Charge aqui também. Agora eu vou pegar esses caras aqui. Charge essa infantaria aqui. Enquanto esses dois vêm aqui. Charge um aqui. Pronto, já charge aqui. Destrói aqui os caras. Bate aqui. Fila as costas. Pronto, já derruba todo mundo aqui. GG, maluco. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Trouxa. Liu Bei caiu, né? É um preço a se pagar pela... Pela vitória. Deixa eu ver aqui. Milícia de sabre. Capitão de infantaria. Eu vou destruir. Eu tenho que destruir esses caras pra quando eu for tomar a cidade, né? O assentamento novamente. Senão eles vão lutar contra mim de novo. Pelo menos o capitão, mano, a gente destrói. Capitão de infantaria. Mata aí o I-Wantan. Você precisa de XP. Mata bastante, meu filho. Mata, maluco. Acaba com esses caras aí. GG. GG. Liu Bei. Caiu no chão de joelho. Ok, matamos um ainda. Olha, capturamos um cara. Rapaz. Venha servir meu exército. 27 aninhos. Sagacidade. Franqueza. Isso é bom. Venha servir meu exército. Ah lá, fizeram paz. Os caras tão apoiando tanto que eles tão... As tribos un... Ih, mudeu. Maluco. Ferrou. Ai, caramba. As tribos unidas é uma parada perigosa, mano. Ai. Liu Bei e Liu Zhang são mais amigos agora. Liu Zhang? Qual o Liu Zhang? Podia ser meu vassalo. Talvez eu vá vassalá-lo. O Liu Zhang é um personagem interessante. Acho que o Liu Zhang é primo do Liu Bei, né? É parente, alguma coisa do tipo. Liu Bei, Liu Zhang. Eu sei que o Liu Zhang, ele é parente do Liu Bei. Vamos pegar isso aqui. Superintendência administrativa. Bom, a burra da Sun Ren veio nos atacar. Será que eu consigo cercá-la com o meu exército aqui? Será que consigo? Será? Consigo. Vitória acirrada. Eu não vou nem lutar isso aqui. Adeus, Sun Ren. Perdeu, né? Trouxa. Perdeu, né? Burra. Dinheiro. Me dá reposição. Eu acho que todo mundo ganha reposição. Dá pra acabar com ela aqui? Dá. Vitória incontestável. Adeus, Sun Ren. Será que dá pra capturar ela? Depois de quebrar o pescoço, eu acho difícil, né? O exército dela foi devastado. Tomara que dê pra capturar. Não dá. Não dá. Beleza. Ganhamos umas paradas aqui. O Liu Bei ganhou aquela característica de quando o cara apanha muito, ele fica com cicatrizes e ele fica mais forte, né? Eu acho que eu vou pegar aqui mais um estrategista aqui. Liu Ji. Eu acho que ele é amigo do Guan Yu, não é? Vamos lá. Eu vou fazer um exército de milícia de arqueiro. Basicão aqui. Arqueiro, milícia de arqueiro. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ou arqueiro Ji. Quem que tem um upkeep? Vamos fazer milícia de arqueiro. Uai. Que estranho. Por que eu não posso recrutar? Ah, já é milícia de arqueiro isso aqui. Beleza. Três milícias de arqueiro. Mais milícia de arqueiro. É aquela questão, né? Vamos lá. Pronto. Faz um exército mais forte aqui. E depois eu vou vir pra cá e vou destruir esse Wudin aqui. Esse cara aqui. Não tenho condições de deixar esse maluco aqui, não. Enquanto eu venho pra cá destruir o lixo. O nome bem que combina com esse merda, né? Esse lixo. Vamos fazer o seguinte. Ah, tem mais uma superintendência administrativa. Vamos colocar... Vamos colocar esse cara aqui. Renda da indústria. E especiaria. Ah, não. Não. Ah, tem Dunyang, né? Renda da indústria. Perfeito. Uma província industrial. Com um governante especializado nisso. Mais emboscada. Menos suprimento. Menos suprimento pro Hwangai. Cara, eu tô louco. Eu tô louco pra sabotar esses malucos, cara. Árvore de habilidade redefinida. Mais bônus. Vamos sabotar o Hwangai. Pronto. Sabotamos o Hwangai. Eu vou fazer que nem eles fazem comigo. Esses babacas. Ahn... Dá pra tomar esse lugar aqui, não dá? Vitória incontestável. Perfeito. Perfeição, galera. Recuperamos o... Olha só. Lumeng. Lumeng é nosso. Entra... Entra... Entra pra facção aí, Lumeng. GG, mano. Conseguimos o Lumeng. Perfeito. Liu Bei. Volta a comandar. Pronto. Você é o general comandante de novo. Aí sim, doido. Aí sim. Cavalaria de sabre. Será que a cavalaria de espada Shin de Gion é melhor? Acho que ela é melhor. Cavalaria de sabre é a cavalaria barata, né? Não tem mais o que recrutar aqui que vai fazer diferença. Talvez um general aqui pra ir junto do cara aqui. Tem que ser alguém com unidades muito boas. Tipo essa daqui. Vamos recrutar esse maluco aqui. Eles vão criar um laço. Um vínculo afetivo aqui. Vão virar melhores amigos. Vamos lá. Você. Você. Machadeiros. E eu acho que milícia de lanceiro seria interessante. Mas não. Vamos recrutar duas infantarias de zamandiano com esse cara. E dois escudeiros aqui. Agora sim, maluco. Agora a gente tá pronto pra arregaçar. Bota essas espadas aqui no cara. Pra você brigar melhor. Autoridade. Pronto. Perfeito, cara. Vamos ver se eu consigo casar. Acho que acabou o dinheiro. De novo acabou o dinheiro. Ó, meu filho tá quase chegando na idade aqui. Não, peraí. Tem seis anos ainda. E o Antan já é casado. A mulher dele não tá na facção, mas já é casado. Caramba, não tem como, doido. Eu tô sem grana. Pra casar meus generais. Seria interessante. Mas eu tô pegando tanta gente pra mim. Por que eu casaria meus generais? É a pergunta se fazer. Se eu tô conseguindo tanta gente pra mim. Lá em Dong? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver alguma tarefa que melhora a ordem pública. Não tem tarefa que melhora a ordem pública, não. Complicado. Tem umas tarefas muito boas, mas que melhora a ordem pública. Não tem. Renda da indústria. Acho que eu vou botar isso aqui. Aumenta a renda da indústria aqui. Deixa eu ver outros lugares. Aqui em Suyan. Mais produção de alimento. Aqui embaixo eu vou colocar recrutamento de unidades, né? Custo de recrutamento, união, não. Menos turnos pra agrupamento. Isso aqui vai ajudar caso eu precise... Caso eu perca muita unidade, né? Caso a porradaria seja uma trocação franca, eu precise ter unidades mais rápido. Tem outro lugar que vai revoltar? É uma impressão minha. Vou colocar isso aqui. Ordem pública. Olha, a ordem pública me ajudaria, né? A ordem pública me ajudaria bastante aqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou deixar revoltar. Não tô nem aí. Deixa eu ver se eu consigo um acordo aqui. Oferecer comida pra alguém que é pobre. Alimentos. Liu Biao. Liu Biao tá perdendo, ó. Quer dizer, ele tá apanhando aos pouquinhos. Ih, o Liu Biao morreu. O Liu Kong agora é o filho dele, né? Que assumiu. Daqui a dois turnos eu vou conseguir oferecer comida pra ele. Olha como o destino ele é, né? Beleza. Vamos passar. O Ducado de Wu ofereceu paz? Não vou aceitar, não. Eu vou destruir todos vocês. Ok. Mova qualquer personagem. Caramba, isso é muito longe, cara. Isso é muito longe. O Liu Zhang. Caramba. Beleza. Criaram uma revolta aqui em Dong. Era óbvio. Relatórios diplomáticos. Alguém passou por aqui. Ó o cara aqui. É o exército do Salsal. Tá passando fome ele. Beleza. Ganhamos uma missãozinha. Ah, eu tô me recuperando. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou mandar esse espadachinho aqui embora. Eu não preciso mais dele. Vou recrutar mais uma milícia de lanceiro nessa porra aqui. Já tá na hora de buildar um exército muito roubado, né? Atiradores de Yi no lugar de arqueiros de Yi. Agora o exército tá bem mais forte. Não vou declarar guerra contra o Ducado do Salsal agora. Vamos descer com a Lei de Mi. Vamos passar pelo território do cara aqui. Não tô nem aí. A gente briga com eles pra precisar depois. Eu acho que eu posso ruxar, não é? Se eu ruxar eu tenho menos problema diplomático do que se eu ficar devagarzinho. O problema é demorar. Oi, o Anshal tomou uma região aqui. Beleza. É legal quando os aliados estão agindo também, né? Ao invés de ficar lerdando. Vamos lá. Nossa senhora, galera. Protetores do céu. Defensores da terra. Caramba! Olha o que o cara tem na guarnição, maluco. Não, eu vou deixar passando fome. Continua o cerco. Faz uns buracos na muralha. Vitória acirrada? Caramba, doido. Não. Passa fome aí. Caramba, doido. Só unidade forte, cara. O Sansei já é imperador. Caramba, eu acho que o personagem Sansei já é um imperador, né? Pelo menos ele tem as unidades imperiais na capital dele. Isso é insano, cara. Isso é loucura, velho. Cedo assim. Cedo, cedo, cedo. O cara já tem as unidades imperiais. Vamos se preparar aqui pra atacar o... Pra atacar o maluco aqui. Acredito que eu possa vir pra cá e já meter um cerco aqui. Mas eu vou perder minhas unidades. Melhor vir pra cá. Pronto. Fica invisível aqui. Duvido que o cara vai vir pra cima de mim. Se vier, tá fudido. Aqui em Dong, eu vou dar upgrade nisso aqui. Vou começar a dar upgrade nos lugares que tem fazenda e prédios da administração do Império Han. Esses prédios vão me dar muito bônus. Vão me dar tudo que eu preciso. E mais reposição de milícia, né? E vamos lá. Vamos passar o turno. Beleza, atacaram a gente. Perfeito. Vamos lá. Aê, vamos lá. O maior problema aqui vão ser os capitães de cavalaria, né? Que tem uma armadura absurda e os defensores da terra. Eu acho que eu vou pegar o Guan Yu. E eu vou jogar lá. É o único jeito. Eita, que eu quebrei o negócio aqui. Eu acho que os meus arqueiros não vão dar conta de enfrentar os defensores da terra. Eles são... Muito fortes. Eles têm um poder de projédio que é de 100. É ridículo. Mas o Guan Yu consegue enfrentar... É... Os defensores da terra. Vamos lá. Enquanto os trabucos ficam tacando pedra aqui. Os trabucos são... Os trabucos são os defensores da pedra. Enquanto... Nós somos os defensores da... Os caras são os defensores da terra. Será que tu parou, maluco? Aê, mata eles, Guan Yu. Finaliza os caras, Guan Yu. Pronto. Finaliza os outros caras ali. Mata aqui. Ataca aqui. Recua pra cá pra não tomar flechada. Deixa o Guan Yu cuidar dos caras aqui. Aê. Aê. Vamos acabar com esses malucos aqui. Vai sobrar... Não vai sobrar nenhum. Pronto. Perfeito. Perfeito, maluco. Ele causa terror, né? Essa passiva do Guan Yu, ela é bem roubada. Ok, não tem mais defensores da terra. Esses caras são tudo morrendo pra flecha de fogo, cara. Olha como é que é bom ter flecha de fogo. Pedrada e flecha de fogo. A floresta tá começando a queimar. Vamos lá. Deixa os arqueiros pegar os caras aqui. Perfeito, mano. Mete flechada aqui. Cercamos. Boa. Morreu todo mundo. Acabou. Morreu todo mundo aqui. Volta pra cá todo mundo. Esses cavalos aqui vão morrer também daqui a pouco. Vai voar pedrada neles. Ou flechita de fogo, né? Vamos lá. Protetores do céu. Ganhamos. Deixa eu botar esse estrategista aqui. Esse cara aqui agora. Pra fazer um XP ali. Pra ver se a gente ganha um bônus de XP bom aqui. Os caras passando pelo fogo, mano. Morrendo pro fogo. Negócio chato, velho. Mata todos esses protetores do céu aqui. Depois mata aqueles outros ali. Caramba, tá voando pedra aqui. O range dos trabucos. 20. Mata ali também. Sobrou pouquíssimos. No que sobrou pouquíssimos, a gente encerra. Finaliza esses caras aqui também. Quantos sobraram aqui? 16. Tá bom. Perfeito. Acirrada. Ok. Vamos pegar a reposição pra ajudar. Guerra contra a facção do Mateng? Meu irmão, tu tá tão longe de mim. Eu vou chamar meu pessoal. Pronto. Ducado de Wei? Não, sai fora. Chato. Ok. Guerra contra o idiota do Mateng, que nem no mapa tá aparecendo. Sima Yi? Parece que Sima Yi, um notório recluso, abandonou o isolamento para oferecer os talentos a um senhor de guerra com os poderes de persuasão são magníficos. Será que eu consigo recrutar o Sima Yi? Será? Duvido. Duvido que eu consiga recrutar o Sima Yi. O Sima Yi é um cara difícil de recrutar. Let's go. Eu fiquei invisível aqui. Vamos vir aqui com a Lady Mi. Que é a minha... Nossa, não chega. Não chega aqui. Vamos lá, vamos lá. Vem pra cá, Lady Mi. Talvez eu deva usar o Yi Wan Tan pra vir pra cá. Eu acho que eu vou guardar esse meu exército grandão pra tomar essa terra aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com o Yi Wan Tan. exigir rendição? Derrota corajosa? Eu não entendo isso como uma derrota corajosa. Jogo Troll. Vamos lá. Vamos ter que usar os três exércitos aqui. Vitória acirrada. Beleza. Estranho isso, hein? Isso não é normal, não. Mas tudo bem. Continuo o cerco aqui. Muito esquisito isso. Oh, tamo quase virando rei. Tamo quase virando rei. Falta pouco. Talvez se eu tomasse mais um território eu virasse rei. Acho que esse território aqui vai me tornar rei. Vamos ver. Vamos ver, galera. Virei rei. Não virei rei. Droga. Cobrança de imposto rural. Isso é um prédio que eu não quero ter. Demoli. Isso aqui acho que eu vou deixar que é venda de comida aqui parece ser útil. Não vou dar upgrade nessa cidade ainda. O que que falta pra eu virar rei? Eu tô com 583. Acho que é mais dois assentamentos. Mais dois povoados eu viro rei. Vamos vir aqui. Olha, tem um cara bem aqui. Mas eu não chego lá ainda, né? Ah, eu não chego lá em cima. Posso forçar a barra aqui. Ou eu fico invisível. Vamos ficar invisível aqui. Vamos ver os outros os outros locais aqui. Em Dong já tem uma revolta crescente já faz um tempo aqui, né? Vamos recrutar alguém pra defender. Vamos botar o Lumeng aqui. Pronto. Eu vou mandar embora esses arqueiros aqui. Manda embora. Deixa só essas três unidades aqui com ele. É o suficiente. Eu acho que é o suficiente pra defender isso aqui. não dá pra criar vassalo. Pacto de não agressão com o Huang Zhu. Talvez eu devesse fazer um pacto de não agressão com esse cara aqui. Ele tá do meu lado, né? Talvez eu devesse. Vamos negociar. Vassalo. Apoiar a independência do Huang Zhu, não. Isso pode gerar a guerra. Unificar com o Huang Zhu? Não. É... Pacto de não agressão. Acesso militar... Deixa eu ver. Ele não aceita. Pacto de não agressão. Negociar. Propor, vai. Eu não quero tretar com os meus vizinhos aqui do Liu Biao aqui. Talvez depois eu destrua eles, mas agora tretar com eles é burrice. Não vale a pena, não. É meio estupidez da minha parte. Ih, vamos passar de novo o turninho. Ducado... Olha lá, vassalar uns outros. Tá bom. Tá bom. Presságio sinistro. Falta de suprimir... Eita! Mal presságio, galera. Revolta iminente em Dongai. Ah, será que eu diminuo a alíquota? Vou diminuir a alíquota. Não tá mais no inverno. Não precisa mais de alíquota. Olha! Bota essa mulher aqui pra... ativar o Fortify. Será que já dá pra matar esse cara aqui? Já passou fome. Ah lá, vitória incontestável. Trouxa. Foi só criar uma arma de cerco. Uma arminha de cerco foi o suficiente. Ah, trouxa. Destruímos o cara? Impressão minha. Olha, esfera celestial. Eu quero. nós não destruímos o cara ainda. Ó, todo mundo virou amigo aqui na batalha. Não que eles já não fossem amigos, né? Essa é uma província industrial, né? Vou colocar o negócio de impostos aqui do Shu Han. Agora eu tenho que descer aqui com a minha belíssima esposa. Vamos vir pra cá aqui. Esses caras vão todos subir aqui, mano. Esses caras estão muito desesperados pra tomar o nosso território. Mas a gente vai acabar com eles. Dá pra destruir esses caras aqui com o Bumeng? Vamos ver. Derrota esmagadora? Sério? Nossas forças são superiores, né? Tá bom. Recurro pra cá, Bumeng. Eu acho que eu deveria recrutar umas milícias de sabre, então. Pronto. Vai ser o suficiente pra destruir os caras. Cadê o exército Esses caras aqui, eu vou fazer o seguinte, mano. Uma superintendência militar aqui. Se eu vier pra cá... Deixa eu ver aqui. Melhor fazenda... É melhor... O melhor que se fazer é tomar essa fazenda aqui em cima. Será que esse cara aqui que ficou invisível consegue tomar esse lugar aqui? não consegue. Não consigo tomar esse lugar aqui. Olha, o Huangai ele tem uma logística impedida por causa do debuff que a gente deu nele, né? Eu acho que eu vou vir pra cá. Vamos fazer o seguinte. O bagulho é trolar, né? Vim pra cá. Fica invisível aqui, maluco. Não tem muito o que fazer aqui, não. Flumengue merece arma? Acho que não merece nada, não. Mas esses caras aqui merecem itens melhores. Deixa eu ver aqui. O livro de emboscada pra guerrilha não é bom. Vou colocar esse item aqui em você, meu nobre. Esfera celestial em você. É o melhor item que eu posso pensar aqui. Em você vem isso aqui, Mifangue. Pronto, agora o Mifangue é bem mais resistente do que os outros. Eu queria virar rei, mano. Falta pouquíssimo, galera. Acho que toma... 599. Acho que se eu passar o turno eu viro rei. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer de upgrade em Shen. Acho que o certo é dar upgrade em Shen. Pronto. Vai custar comida no próximo turno. Quer dizer, no próximo upgrade não tem problema não. Não esteja em guerra com o Lixu. Sério? O imperador está tentando promover a paz aqui, galera. Será que vale a pena? Talvez, hein? A graça imperial faz diferença na campanha. Será que eu deveria fazer paz com o Lixu? Será? 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 Vamos fazer... Ih, não tem como ficar em paz com o Lixu porque o Lixu ele é... Deixa eu ver aqui. O Lixu ele é vassalo do... do... Desculpe, imperador. Me desculpe, senhor imperador. Me desculpe, mestre. Vamos tomar aqui a cidade aqui do cara aqui. Vitória pírica. Olha... Ahn... Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Vamos auto-resolver. Não tem problema. Os exércitos inimigos estão longe da gente. Nossos trabucos sobreviveram à batalha. E é isso. Alá! Meu poder cresce. Vamos lá, galera. Rei Vamos pegar aqui mais acordo comercial Mais exércitos Pronto E é isso. Não tem muito o que fazer Administradores E é isso. Ae, temos três imperadores no mapa O Ducado de Wu e o Salsal Beleza, imperador Temos nós, Ducado de Wu e Salsal Vamos destruir todo mundo, né? A missão foi abortada porque não existe mais Império Han Não existe mais Império Han, galera Então todo o nosso medo de se ferrar com o imperador Ele acabou E agora eu posso fazer uma corte imperial aqui Lumeng Lumeng fica nessa cidade aqui Eu nem sei o que tem nela Bom, vamos lá Tem que colocar uns caras aqui Aralto, nossa, eu vou precisar de tanta gente, cara Olha, eu vou te contar Vamos lá, arranjar casamento entre você Peraí Ô, filha da puta Ae Não tem como casar Tem como casar ele com alguma mulher daqui Caramba, não tem como casar o Guan Yu com ninguém Falta a mulher na minha facção, não falta? Vamos arranjar um casamento pra ele Meu Deus do céu, que bugada Pronto, casamos com a mulher Perfeito O Guan Yu casou Não sei quanto tempo vai durar essa campanha Mas agora nossos personagens têm Uma família, né? Esse cara aqui não vai me atacar, o Huangai Ele é estúpido Bom, eu vou encerrar por aqui, mano Rei Liu Bei E agora a briga pelo trono da China Vai torar Eu vou ter que tomar O reino de Wei Do Salsal lá em cima Eu já tenho o território próximo aqui O Yuan Shao já tá avançando contra ele aqui E... É isso, mano Fui!